Que delícia pra voar hoje! Atmosfera super estável, tô só a 4.500 pés e ó, só bem as mãos! Tô fazendo um voozinho curto, quase 5 minutos de Jundiaí pra Tatuí Tem umas coisas que eu esqueci lá em Tatuí, então tô indo lá buscar E evidentemente tô mais um voozinho de treino aí no circuito de Jundiaí, né? Eu fiz alguns voos aqui locais pra pegar um pouquinho a prática de coordenação com a torre E também vim conhecendo a região, os pontos de reação De referência, né? Treinando pousos e decolagem lá em Jundiaí O Bravo Delta Golf tá de Itu pra Porto Feliz, mantendo 4.500 pés, ajustado 1.025 E aí 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 E aí